Música Chegou! Ok, ok! Uma boa noite pra você, porque a partir de agora você vai ter informação, humor e diversão. O que mais? Muito bem, aqui no TV Fama. Fama, isso mesmo. Boa noite Brasil, sejam bem-vindos ao TV Fama, a nossa hora já sabe, né? Está com o vestido combinando com o Senado. É verdade, agora que eu reparei, ó, bonitinho, né? O cara, o figurinense nem percebeu. Mandou bem, mandou bem. Nove e meia da noite, sejam bem-vindos nessa terça-feira. Ok, ok, bomba! Por que que a Globo, por que que a Globo é processada por causa de uma pegadinha? Como é que a Globo vai se defender? Você vai ver também, Padre Famoso manda recado desaforado por um colega de batina. Afinal, que polêmica é essa entre os padres, Nelson? O que que será que o outro fez, hein? E é um padre... Bem famoso. É briga de padre. É briga de padre. É, tem aqui o filme Dois Papas, agora Dois Padres. Dois Padres, da forma mesmo. Ok, ok, agora confira, hein? O que você ainda não sabe do mundo da celebridade. Hoje, no TV Fama, Anitta se revolta com citação de suposto assediador. Cantora Isa dobra o cachê, mas dá mancada com escola de samba carioca. E mais, Léo Dias com as últimas notícias do mundo dos famosos. Terça-feira, 18 de fevereiro. E o TV Fama já está no ar. Ok, ok, agora direto do Rio de Janeiro. Léo Dias, bastidores do Carnaval. Não está na Rede TV, quer ver como eu vou descobrir? Ó, Léo Dias, você está aonde? Na sapucaí? E qual é, o que é que só você sabe do Carnaval Brasileiro? Exatamente. Olha, tem muita coisa nova. Primeiro, muito boa noite, Nelson Rubens. Boa noite, Flávia Noronha. Boa noite a todo mundo que está assistindo TV Fama, ao vivo, para todo o Brasil. Agora são 21 horas e 32 minutos. Olha, sapucaí. Marquês de sapucaí. Na próxima sexta-feira, já vai estar cheio isso aqui. Domingo é o desfile do Grupo Especial. E a gente vai ter muita novidade, inclusive no programa de hoje. No programa de hoje eu vou apresentar uma das apresentadoras, entrevistadoras, que também vão estar aqui com você, na telinha da Rede TV, na cobertura dos bastidores do Carnaval 2020. Olha, muita novidade. E o programa de hoje está quentíssimo. Além de todas as novidades que o Nelson e a Flávia falaram, nós vamos ter também a Thelma do Big Brother, que chorou de fome. Chorou de fome, com dor no estômago. Olha que maldade. Será que isso é entretenimento? Fome é entretenimento, Big Brother? A gente vai questionar isso hoje no programa de logo mais... Olha, no programa de agora. E também tem essa história da Anitta. Que história foi essa, gente? O motorista de Uber assediou uma menor de idade em Porto Alegre. E ele disse que assediou porque ela estava vestida com um short tipo Anitta. E aí a Anitta resolveu se pronunciar. Essas e outras notícias hoje aqui no TV Fama. Eu volto daqui a pouco. Ok, ok. Agora vamos dar aquele giro... Dos famosos. Tô esperando eu falar. E lá vem Bomba, apresentadora famosa do SBT, aparece com um rosto diferente. O que será que ela fez? Kevinho se declara nas redes sociais. Pra quem, hein? O amor está no ar. Kevinho surpreendeu a namorada, Gabriela Versiani, com um buquê gigante de rosas. Quem não gostaria de um presentão romântico desses, hein? De cara limpa. Eliana segue arrasando nas redes sociais. A loira compartilhou um clique sem maquiagem após um treino na academia. A apresentadora ainda filosofou, abre aspas. Olho no olho, espelho da alma, fecha aspas. Vai ter samba internacional, sim! Pra você que acha que o carnaval não é pra gringo, enganou-se. O Bloco On C fará uma homenagem à diva Beyoncé no Rio de Janeiro. O Bloco vai sair nas ruas para comemorar o carnaval com muita alegria e música de qualidade. E você confere todos os detalhes no programa Três Trends logo após o TV Fama. Solteiras de plantão podem tirar o cavalinho da chuva. O ator José Loreto assumiu o relacionamento com a DJ Bruna Lennon. Ele tem trocado mensagens carinhosas pelas redes sociais com a musa. O galã estava na pista após o término do casamento de seis anos com a atriz Débora Nascimento. 21 horas e 46 minutos. Léo Dias já está no clima de carnaval, então já vou adiantar. Batidores do Carnaval da Rede TV, sexta-feira, dia 21, a partir das 11 horas da noite. Estou certa, Léo? Certíssima, certíssima. Flávia Noronha já preparou sua fantasia para o carnaval, Flávia Noronha? Eu estou curioso para saber como é que você vai estar na sexta-feira vestida, hein? Estou muito curioso. Mas olha só uma retratação, Flávia, porque aí nós dissemos agora há pouco que o Loreto está namorando baseado em informações... Está empolgadíssimo. Nós dissemos agora há pouco que o Loreto está namorando baseado em informações publicadas em um jornal aqui no Rio de Janeiro. Mas o meu assistente, Lucas Passinha, ele procurou o José Loreto hoje e ele mandou uma mensagem para a gente, negando essa informação de que ele esteja namorando. Ele falou assim, não, não, eu não estou namorando, eu estou solteiro. Estou respondendo porque você é um querido, no caso, é o meu assistente, não eu, né? Mas eu não vou ficar alimentando essas notícias, cansado de inventarem tanta coisa. Até minha família já conheceu uma namorada que eu não tenho. Olha isso. Palavras de José Loreto, essa redação é muito criativa, mas machuca quem está tentando ficar de boa e mostrar o que tem que mostrar, que é a arte que eu me dedico tanto. Um beijo e boa folia. Palavras de José Loreto. Agora, é muito chato isso. Por isso que a gente está aqui, né? O bom jornalista pergunta, assim como você, como nós, né? E aí tem a resposta do ator, do artista, né? Agora, mudando de assunto, Léo Dias, quem passou fome no BBB? Que história é essa? Menina, olha isso, está dando o que falar. Hoje foi o assunto mais falado em uma rede social, o Twitter. É Thelma. A Thelma acordou com dor no estômago de fome. Exatamente. Os internautas se preocuparam com a saúde dela. Até a TV Globo enviou um comunicado, há cerca de uma hora atrás, para falar sobre o peso da Thelma. Porque, obviamente, está todo mundo preocupado com essa fome. Vamos entender o caso? Roda aí o VT. Dentro do Big Brother Brasil 20, a gente está vendo de tudo um pouco o que está acontecendo com os brothers. Dentre casais, panelinhas e as mesmas tretas de sempre, a gente presenciou na noite de ontem um choro diferente. Thelma literalmente chorou de fome. Isso porque ela faz parte do grupo que está na Xepa, ou seja, daquela escassez de comida, sabe? Essa pergunta... Essa pergunta que não quer calar... Essa pergunta que não quer calar. Até onde vai o entretenimento? Olha, até onde? Essa é a pergunta que os internautas fizeram à TV Globo. E a TV Globo, de maneira oficial, publicou uma nota há cerca de uma hora. O posicionamento da TV Globo foi tomado após os internautas questionarem nas redes sociais o estado de saúde de Thelma. E o peso, que segundo eles, ela teria perdido cerca de 15 quilos desde o início do programa. Aí a Globo emitiu a seguinte nota. No dia 11 de fevereiro, o peso da participante Thelma foi computado errado, mas logo corrigido. A participante, como podem conferir na bio dela na central de monitoramento, entrou na casa pesando 50 quilos. Todo dia, todo dia, os brothers são chamados no confessionário, gravam raio-x, avaliam os colegas no queridômetro, enquanto são sentados, eles são pesados. Eu não sabia disso. Essas informações são oficiais da TV Globo. É isso. Voltando com vocês no estudo. E você, o que vocês acham? O que você acha, Flávia? O que você acha dessa história? Primeiro eu não sabia também, sentado dá pra pesar e dá pra fazer a biopedância sentado, eu não entendi. Eu achei um absurdo essa história, é ridículo. Eu também não. É passar fome, não é um castigo, isso é horrível, isso é sem noção, eu acho. É um absurdo. O Léo, o detalhe importante é o seguinte, eles não estão num hotel cinco estrelas lá em Fortaleza, num resort. Mas tem dor de estômago. Aí é um confinamento. Mas peraí, Nelson, tem dor de estômago, porque passando a fome. Sim, mas eles têm, vai e chama, tem o médico. Mas tem o médico não, dá comida, poxa. Não, então, mas eu tô dizendo, eles estão com muito mimimi também dentro do BBB. Entendeu? Essa história, só reclamam de tudo. É, não, eu não sei. Ô, Léo, não pode, no carnaval o cara ficar reclamando, não dá, entendeu? Tem que... Mas o que tem a ver o carnaval, Nelson, com o BBB? Não, mas eu tô dizendo, o cara tem um trabalho, é um trabalho isso aí. É, mas eu acho que... É, mas a questão é... É, mas tudo tem limite. Eu acho que o limite é a dor do outro, né? Quando o outro já tá começando a sentir dor, você, opa, a brincadeira agora tá séria, não pode não. Já deixou de ser brincadeira. Ficou sério. Tá no limite do corpo humano. Que ela não pode passar fome em um confinamento como esse de televisão, né? É assim que eu acho, né? Daqui a pouquinho o Léo Dias volta, então, pra falar sobre a Anitta, Nelson, essa história, então, né? Ela é assediada. Ela foi, na verdade, né? Usada pra uma pessoa assediar uma menina menor de idade. Então, tipo, a desculpa que ela tava usando o shortinho da Anitta. Mas é a primeira vez que já aconteceu com uma outra funkeira. Para, né, gente? O que a mulher veste não define quem a mulher é, não. Ok, ok. E o Caldeirão do Ruki tá fervendo. Se derramar, vai queimar muita gente na Globo, hein? Léo Dias, o que é que só você sabe dessa história do Caldeirão do Ruki? Tem processo, pegadinha. Onde foi que eles erraram? É. É, o processo é complicado. Olha, o processo chegou ao fim. Essas informações foram publicadas hoje no site Notícias da TV, do jornalista Daniel Castro. Por isso, nós estamos reportando aqui que chegou ao fim um processo que eles descobriram no Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro. Um professor ganhou uma ação contra o programa Caldeirão do Ruki e, obviamente, contra a TV Globo. Ele ganhou uma ação, ganhou 30 mil reais. O professor Ricardo José Rímola, professor que foi vítima de uma pegadinha no quadro Vezes Mil do Caldeirão do Ruki, em 2013. 2013, quer dizer, só agora, sete anos depois. Só que o professor veio a falecer em 2015. Quer entender essa história? Roda aí o do VT. Não tem VT? Tem VT? Nossa, no VT. Daqui a pouco a gente tenta mostrar. Agora, o problema é um negócio chato, porque até o cara não vai nem usufruir. Mas ele tem filhos, Léo, para usufruir? Alguém vai ficar com esse dinheiro, né? Tem, então. Os pais dele receberam essa indenização, apesar de parecer muito baixa, né? Foi indenização por danos morais. Ele disse que não havia autorizado a TV Globo a publicar as imagens dele. Quer dizer, como assim, né? Toda vez que uma pessoa passa por uma pegadinha, isso em qualquer programa, em qualquer rede de televisão, a pessoa tem que assinar um papel autorizando ou não a exibição da imagem. Quer dizer, autorizando a exibição da imagem dele. Ele, antes de morrer, entrou com essa ação em 2013, dizendo que não havia autorizado a TV Globo a exibir essas imagens. Mesmo assim, as imagens foram ao ar. Ele morreu em 2015 e agora, sete anos depois, cinco anos depois, depois da morte dele, ele veio a ganhar essa ação que chegou ao fim no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 30 mil reais. Eu achei pouco. Vocês não acharam, não? Eu achei pouco. Eu achei muito pouco. Agora eu me lembrei dessa história. Ainda mais em 2013. Você entendeu? Eu lembro do garoto. Tinha uma história do garoto, estava doente. Uma série de coisas, né? Não, mas ó, falando do valor. Em 2013, então, vai, se o valor fosse corrigido, não teve correção. Então, se o valor sair em 2013 a 30 mil, deveria ter sido corrigido, pelo menos pela inflação, né? Não teve correção. Não teve correção nenhuma. 30 mil é muito pouco para danos morais, né? Essa é a minha opinião. Agora, Léo Dias, o Luciano Huck se pronunciou? Exatamente. Não se pronunciou, nem a TV Globo se pronunciou. Ninguém se pronunciou sobre esse caso. Embora, talvez, a família não esteja satisfeita com o valor e talvez vá recorrer dessa decisão judicial. Como eu disse, isso é também prova de que a justiça brasileira é muito lenta, né? É muito lenta. Ele entrou na justiça, dois anos depois, ele morre, e olha, só cinco anos depois da morte dele é que esse caso chegou ao fim. Como a justiça brasileira é lenta, hein? É, a justiça, né? O atendimento médico. Agora tem um detalhe, não é tão lenta assim, não, porque agora é tudo na informática. Imagina, fica dependendo de cartório, cartório, não sei o quê. Mas agora o negócio já vai, a decisão já vai pela internet. Mais ou menos, né? Agora, Léo Dias, que história foi essa da Anitta se envolver no assédio da menina menor de idade? Essa história do... É, foi o seguinte, houve um caso de assédio, uma menor de idade em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, foi à delegacia denunciar um motorista de Uber por assédio. Como dissemos, agora há pouco, ela é menor de idade, por isso, obviamente, nem a identidade dela vai ser revelada, não vamos revelar absolutamente nada sobre ela. Mas o motorista veio a público se explicar. E o pior foi a explicação dele. Ele disse que ela estava vestida tiponita, com short tiponita. Essa declaração dele revoltou a cantora. mas antes de você ver a revolta da Anitta, veja a declaração cara de pau desse motorista de Uber. Roda aí. Vocês tiveram, e eu tenho certeza que tiveram acesso ao vídeo que ela postou me denegrindo, e ela está sorrindo bem espalhada no banco, em posições que eu até nem gostaria de citar aqui, pois eu não posso provar, mas ela anunciou o fulmão, nesse sentido. Mas ela estava com um short do tipo Anitta, com as minibusas, com as pernas abertas urbano e chamando a atenção. Olha, essa informação deixou a Anitta em choque. Ela usou as redes sociais para se manifestar sobre essa declaração do motorista de aplicativo. Ela falou o seguinte, quanto a menina estar usando um short tipo Anitta, para mim, significa que ela é independente, não tem medo de ser quem ela quer ser. e, acima de tudo, bem inteligente para denunciar e expor um assediador para que outras meninas não passem pelo mesmo que ela passou. nada justifica um assédio, disse a cantora Anitta. A forma de se vestir, sentar, falar, não significa qualquer autorização ou pedido de convite a ser assediado e ou invadido. Abusada, estuprada, palavras da cantora Anitta que demonstrou sua revolta hoje pelas redes sociais. Eu estou chocada, eu estava falando aqui antes do que eu não era nojento. Agora é importante também que você diga o seguinte, eles tomam as medidas certas, o cara já foi banido. Ele não está em um aplicativo e vai pular para o outro porque tem uma informação, passa, tem o RG dele, a residência dele, não pula de um aplicativo e vai para outro também não. Está banido desse tipo de serviço. Ele tem que ser banido da sociedade porque um cara desse é um cara nojento, um cara sem respeito. Não, ele falou, você... Exatamente. Ele falou, o motorista falou, você é tão bonita, aqui só entra mulher feia no meu carro. Aí começou ela se aproximou e achou que estava brincadeira. Aí ele falou, eu sou menor de idade. Aí ele continuou. Não, ele falou assim, você tem idade para ser meu pai, eu faria coisas que seu pai não faria não. O que é isso? Que nojento, né, Léo? Nojento, nojento, absurdo. E vale ressaltar que nós não colocamos o nome da menina que foi assediada, primeiro por respeito a ela, segundo por ser tratado de uma menor de idade. Mas qualquer mulher, independente da idade, pode denunciar e ir a uma delegacia de polícia, denunciar se passar por uma situação de constrangimento como essa que essa menina passou lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Olha, que ele seja punido, né? Porque ela... Ô, Flávio, Léo, eu vou dar uma dica que isso aí... É, você sempre fala isso, você vai falar isso, exatamente. Você tem que sentar atrás do motorista, atenção mulheres, no Brasil todo, né? Ele não ficar te vendo pelo espelhinho, primeiro. Você senta atrás do motorista e fica com o celular na mão como se estivesse conversando com alguém. Fingindo. Olha, eu tô aqui no carro tal, tô na rua tal, tô chegando já já, tô com o motorista aqui muito tal, fala até o nome do cara, porque tem todas as informações, a placa do carro, tem o nome do cara, então fala tudo isso. Infelizmente, nós mulheres somos mais vulneráveis na mão de certos bandidos, né? Vou falar essa palavra bandida. Então, a gente tem que tomar a nossa precaução, né? É absurdo ter que tomar essa precaução, mas a gente tem às vezes. Então, assim, ela foi muito esperta, muito legal. Meninas, então, ó, usa o celular pra gravar áudio, vídeo, tenta se proteger de alguma maneira. Ainda bem que deu tudo certo, né, com essa menina e ele foi, né, investigado, está sendo investigado e vai dar tudo certo, se Deus quiser. Agora, um famoso aplicativo, que tá no mundo inteiro, tem no Brasil também, é o seguinte, o cara falou o seguinte, em toda profissão, tem também, não é bem bandido, mas tem o cara perigoso, né? Tem, tem. Em qualquer lugar pode acontecer, não é porque o cara é motorista de aplicativo. Eu acho que o motorista de aplicativo, ele tá um pouco, ele caiu ali de paraquedas numa função que ele não estava preparado, você entendeu? Não tem, não há esse conceito, o cara tem que servir o público. Não, é igual hoje um professor foi preso, 20 anos trabalhando na escola, ele era pedófilo, entendeu? A gente nunca sabe com quem a gente está, então a gente tem que tomar cuidado, né, Léo Dias? Então tudo tem o cara perigoso, né? Tem que tomar cuidado mesmo. Exatamente. Daqui a pouco eu volto aqui, daqui da Marquinhos a Puccaí. Daqui a pouco eu volto, se prepara, a gente vai estar ao vivo com Graciane Barbosa. Segura aí, daqui a pouco eu volto. Bom, falando em carnaval, então, bastidores do Carnaval da Rede TV, Nelson, sexta-feira. Sexta-feira, 11 horas da noite, 23 horas. Nossa, olha, sexta-feira já. E tem repórter nova, Nelson, nossa convidada especial. Que honra. Quitéria Chagas, pois é, ex-globeleza. Ela vai ser nossa. Ela entrou no lugar da Vanessa, eu acho. Personalidade famosa no Carnaval Carioca, Quitéria Chagas surpreendeu ao anunciar sua aposentadoria. Quitéria Chagas, rainha de todos os carnavais, esse ano como rainha de bateria aqui da Império Serrano e musa, né? Dose dupla, porque eu tenho uma má notícia para vocês. Ela vai dar a má notícia. Ai, gente, então, eu estou me aposentando da função de rainha de bateria e do Carnaval também, obviamente, porque eu moro na Itália, então é muito complicado ficar vindo. E rainha de bateria, você tem que ter um compromisso, uma dedicação. Seu último desfile na Sapucaí será na Império Serrano, onde tudo começou. Estou aqui já há 20 anos, então é de coração. Eu tenho uma gratidão muito grande pela escola, porque eu comecei aqui muito com essa história de Carnaval, mas o 2003 foi um momento marcante, porque é onde eu fiz as vinhetas de Carnaval. Eu vou representar uma mulher feminista, que ela foi responsável para criar o partido feminista, direito das mulheres, a voto. Então, eu não posso contar tudo, mas eu venho bem empoderada. E uma novidade esse ano que vai influenciar a figurina e tudo, que é o silicone que você colocou, né? É o silicone, gente, eu coloquei. Mas eu emagreci muito, então o seio ficou muito flácido, caído, e eu não mereço ficar olhando para aqueles bicos, olhando para baixo. Eu falei, não, amor, eu não nasci assim, você vai voltar para o seu lugar, eu não sou obrigada, né? Aí eu falei, por que não botar, né? Aí coloquei, e também eu tinha perdido a sensibilidade, por incrível que pareça. E voltou a sensibilidade com o colocando silicone, eu nunca imaginei isso. Eu falei, gente, se eu soubesse o que eu tinha feito antes, eu não tinha nem pensado. Mas você sentiu assim, você colocou 300 e pouco, né? 300 e... 345 ml, eu fiz na Itália. Seu marido e sua filha vem agora assistir você, então, no seu último desfile? Não, a minha filha está na escola, porque esse período é o período escolar. Ok, ok, agora Isa, cantora, tem uma linda voz, mas metida numa outra encrenca. Pois é, o pessoal está reclamando dela na escola de samba, mas, enquanto isso, estão reclamando, ela está se dando bem no cachê, né, Léo Dias? Aumentou? Aumentou? Isa, a rainha de bateria da imperatriz leopordinense, está sendo cotada para vários eventos. De acordo com o Extra, no ano passado, o contratante desembolsava cerca de 60 mil reais pela presença da cantora. agora o cachê dela ficou pesadão e ele terá que pagar no mínimo 150 mil reais para curtir os dias de folia ao som da diva do The Voice Brasil. O problema é que a agenda da cantora está lotada com apresentações por todo o país. vale lembrar que devido aos compromissos profissionais, ela pouco deu o ar da graça na escola de samba imperatriz leopordinense e isso estremeceu a relação entre ela e a comunidade que a reverenciou como a rainha da escola. Ok, ok, agora o outro lado da notícia. O Léo Dias, por que o cachê dela aumentou tanto? É o negócio de oferta à demanda mesmo ou porque ela participou como jurada do The Voice? Eu acho, eu acho que tem muito a ver com a participação brilhante e o discurso dela. A Isa tem se mostrado uma bela porta-voz das cantoras negras do Brasil e o engajamento dela nessa questão fez ela crescer também, cresceu muito. O discurso dela no Faustão, da última vez que ela pisou no Faustão, foi brilhante e chamou a atenção em todas as redes sociais. Hoje, a participação e a presença de Isa é considerada bastante requisitada. Por isso, talvez, ela só tenha ido uma vez à quadra da Imperatriz Leopoldinense. Hoje, o cachê da Isa está em cerca de 150 mil reais, bem mais do que no início do ano passado, que era cerca de 60 mil reais. Mas olha, ela é uma bela cantora, é uma bela voz e está em alta. Mas, obviamente, o The Voice ajudou muito nesse aumento e nessa valorização do cachê da cantora Isa. Tá certo, Léo, obrigada. Daqui a pouco a gente volta, então, convidado especial, né, Nelson? Rolandinha. E essa é do Roberto Carlos? Ah, é, fala, fala aí, fala, você que conhece bem. Ok, ok, lá vem bomba do Roberto Carlos, trelele, na vida do rei. Roberto Carlos, reuniu parte dos fãs e da imprensa para uma entrevista coletiva em alto mar e abriu jogo sobre sua vida amorosa. Você é um ídolo romântico e existem muitas especulações sobre a sua vida íntima. Mas, de fato, você vive um relacionamento sério atualmente ou viveu recentemente e voltaria a se casar, como a gente viu com o Erasmo Carlos? Não, eu tô pensando em casar, não. Pelo menos, no momento, não. Entende? Mas, é, a gente não sabe o futuro, né? O futuro é daqui a pouco, ou amanhã, ou daqui a 20, sei lá, 20 anos, imagina eu falar daqui a 20. E o relacionamento, Roberto, existe um relacionamento atual? Não. Os presentes cogitaram um possível romance entre ele e Vera Fischer. que esteve no navio na noite anterior para curtir o show do rei acompanhada de outras famosas e foi vista falando com ele ao pé do ouvido. Mas ela não me falou nada de, vamos dizer, que satisfaça a sua curiosidade. Me falou coisa do show, que o meu show, ela gostou muito e que era um prazer pra mim estar aqui, papá, papá. Enfim, umas coisas desse tipo que ela é minha fã e que gosta do que eu faço, a minha música. E eu falei, foi uma coisa assim, coisas muito simples. Vera é muito simpática e, além de linda, muito simpática e uma pessoa muito amada. Solteiro, cobiçado, ele revelou o segredo de sua boa forma aos 78 anos de idade. Procuro levar uma vida sadia, não tenho hora para dormir, nem hora para comer. Não, não, eu evito carboidratos, com certeza, né, para não, né, e tem uma, eu tenho uma, uma alimentação saudável, eu como pouco, mas de forma, de forma saudável. Enfim, e me cuido, entendo, faço uma musculaçãozinha, sem pensar em aposentadoria, ele tem músicas novas para lançar este ano e está otimista sobre o projeto que contará a sua história. O meu livro, eu não sei não, mas o filme está para sair realmente, então, realmente, ela deu seriamente, claro, já contei toda a minha história, ainda não foi escolhido o elenco, enfim, mas o filme realmente está contando a minha vida direitinho, contando coisas que eu nunca falei, entende, coisas que eu evito falar, coisas que eu não quero saber, entende. Mas esse filme é muito verdadeiro da minha vida, realmente, muito verdadeiro. Pode acreditar em tudo que você vai ter. É o rei, né, meu? Ok, ok, Roberto Carlos, dizem, eu não posso afirmar, porque detalhes ele teria feito para uma loira famosa. Que loira, Nelson? Mas não era atriz, não, hein? Que era quem? Fala! Ela era uma socialite, dizem. Quando ele fala se outro cabeludo aparecer, não tem essa frase? Na sua vida? Na sua vida? Era o cabeludo, dizem, que era o... Era o... Erasmo? Ela te adora, né? Maravilhoso. Ele gosta de estar com alguém, né? Deve ter alguém, deve ter o rei. É que você conta uma história para o compositor e ele faz uma história da pessoa também, né? Deixa lúdico, né? É, fica uma coisa para todo mundo. Léo Dias está com Graciane Barbosa agora? Ok, ok. Essa eu quero ver também. A Graciane Barbosa com você, Léo Dias. Muito boa noite, boa noite a todos. Olha, você que está ligando na televisão agora, Graciane Barbosa. Olha, ela estará na transmissão do Carnaval 2020 dos bastidores do Carnaval. Ela é integrante da equipe da RedeTV, por isso ela já está com o microfone na mão. Já estou com o microfone, gente, boa noite. Já estou aqui sendo testada e aprendendo. Testada. Não, estou sendo testada, gente. Olha, a gente está num camarote na Sapucaí, um camarote no qual ela vai ser rainha. Camarote e o praia fui rainha no ano passado, agora pelo segundo ano um barote maravilhoso, open bar, open food, fica em frente ao segundo recuo da bateria, gente, que é um lugar que todo mundo quer ficar, porque a gente fica vendo a bateria que é o coração da escola. Mas me explica, além de você ser rainha do camarote, vai ter uma transmissão ao vivo daqui desse camarote? Vai ter a transmissão ao vivo que eu vou estar fazendo diretamente para vocês em TV Fama. Vocês têm noção? Eu até mandei agora, botei lá no meu Instagram para a galera mandar as perguntas, o que eu quero que entrevista, o que elas querem saber dos bastidores de carnaval, tudo para vocês aí do TV Fama. Olha, eu soube que o Bela vai cantar aqui, não sei se vai ser no dia que ela estiver aqui, mas... Ele vai cantar aqui, ele vai vir aqui, lógico, para a rainha da vida. Ah, lógico, a rainha da vida. Da vida, lógico, tem que valorizar. Inclusive, eu vou fazer uma entrevista com ele para vocês, aquelas perguntas que ninguém nunca fez para mim, ele vai ter que responder, né, gente? Ah, isso vai ser maravilhoso, ao vivo. Ah, bem ao vivo para vocês. Nossa, isso você não pode perder nos bastidores do carnaval 2020, começa na sexta-feira, a Graça vai estar ao vivo com a gente na segunda... E na terça. E na terça. Na terça, no Baile da Arara. Vai ser uma transmissão especial, não vai ter mais desfile no Sambódromo, nem no IMB, mas a gente vai estar ao vivo direto do Baile da Arara, um baile novo. Você já tinha ouvido falar do Baile da Arara? Eu já tinha ouvido falar, eu nunca fui, mas eu sei que é um baile que já está virando tradicional, todo mundo quer ir e é uma coisa meio cool, assim, todo mundo vai... Os moderninhos, né? Os moderninhos, os artistas mais modernos eu, Graciano e Barbosa, Lorena em Prota e David Brasil. Vai ser demais, né, gente? Vocês têm noção? Imaginam nós quatro lá entrevistando a galera mais moderninha, com os looks mais moderninhos que nós vemos no final. E o pessoal, o pessoal que, assim, lá naquele baile, o Baile da Arara, é um pessoal que vai com um look bem audacioso. É super verdade. Aliás, eu quero saber do seu look. Como é que vai ser o seu look aqui para o camarote e para a Sapucaí? Para o camarote, o tema vai ser fundo do mar, então vai ser uma coisa bem sereiona. Ah, tem isso? fundo do mar aqui? É, mas fundo do mar, gente. Vai ser uma coisa bem sereia. Você vai ser sereia. Eu vou ser sereia. Vou vir mais desnuda, mais ousada, porque na avenida eu venho representando a paz, veio clamando pela paz nas escolas e pela paz em si que a gente vive o momento que precisa, então eu venho mais tampada, bem mais tampada do que eu já vi em todos os anos. Sabe uma... Ah, é? Bem mais tampada? Vem de maior? Maior que maior, gente. Maior que maior. Isso é surpreendente. Olha, sabe o que eu recebi informação hoje sobre a União da Ilha? Eu nem falei, juro que eu não falei isso com a Graciane antes. Quero saber. Que a bateria vem... Como o tema da bateria é paz nas escolas, me disseram que a bateria vem com o uniforme das crianças das escolas cravejada de balas. Como é que ele sabe? Cravejada de balas. Você soube disso? Eu sei. E, ó, então... Vai ter um momento bem legal que é uma parte do Samba que clama pela paz. Vai ser bem legal porque a gente tem uma coreografia que representa isso, né? A gente pedindo paz e vai ser muito incrível. Vai ser bonito. Vai ter coreografia, então, a bateria? Tem coreografia. Eu quero ver... Vai ser lindo. A União da Ilha, em que momento ela vai vir desfilando? No domingo. No domingo é a sexta escola. Sexta. É a sexta escola de domingo. A gente vai estar ao vivo aqui na RedeTV acompanhando o desfile da Graciane Barbosa. Agora com vocês aí no palco, olha. Se preparem, sexta-feira, 11 horas da noite, transmissão ao vivo a partir das 11 horas da noite do EMB, daqui do Rio de Janeiro, de todo o quanto é lugar do Brasil, os bastidores do Carnaval. Ok, ok. Seja bem-vinda. A Graciane está ouvindo a gente. Graciane, a gente ama você. Você é uma pessoa de uma das mais queridas que o TV Fama tem. A gente sempre está falando com você. Ela está ouvindo. Está ouvindo? Estou no Brasil. Não está ouvindo? Então passe para ela para ela ser muito bem-vinda. Vai esconder que não está ouvindo. Caiu. Caiu ali. Mas eu vou falando. Eu vou falando. Fala para mim que eu falo para ela. Então fala para ela ser muito bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz com esse convite. Espero realmente poder estar à altura de vocês. Eu sempre acompanho a TV Fama desde sempre. E os bastidores do Carnaval, gente, eu sempre acompanho. Eu amo. Então eu espero fazer um trabalho bem legal. É um grande momento da RGB. A gente que agradece muito a sua presença. Isso vai ser muito divertido. Não vai ser não, né? Eu sou o Rubens. Fala, Nelson. Ok, ok. Graciane Barbosa. A melhor pergunta que eu fiz foi para você e para o Belo. Falei se o Belo andava segurando a tua mão dentro do avião. Eu falei se tem medo de avião. e falou, não, Nelson Rubens, eu não tenho. Casei com avião, né? Então eu não tenho medo. Agora, falou? Eles estão fofocando. É que é o puxício da pergunta. Não foi isso? Aê, sorria. Agora, Léo Dias. Ô, Léo, a pergunta é de esquerda. Posso fazer a pergunta? Estou contando para ela. Essa o Brasil todo quer saber. Você sabe o que eles perguntam? Me perguntam. Pode fazer. As suas medidas. Porque você está exuberante. Por exemplo, o bumbum. Sabe aquela... A gente usava aquela fita métrica para fazer, para falar quanto tem de bumbum? Quem é? Você é a número um do Brasil? Você está exuberante. Como é que ele vai falar? Também está falando. Quanto você tem de bumbum? Eu tinha 110, mas acho que agora deve estar com 108, porque o carnaval eu sempre emagreço. Emagreci bastante. Mas sabe o quê? Assim, nós obviamente não vamos mostrar agora. Mas o bumbum da graça me impressiona muito, né? As pessoas se chocam? Não. Não, se chocam. Elas se chocam mais em foto e tal. Mas é que, na verdade, eu sempre falo que dá uma impressão de que é maior porque eu tenho um fundinho nas costas. Geralmente, quem faz muito agachamento fica com um fundinho nas costas que dá a impressão que o bumbum é maior. É meio que um truque. Como assim fundinho? Não entendi. Ah, a lordose. A lordose. A lordose. Aquela lordose. Mostra ela. Agora, o Léo. Está um copo ali. Mostra a Graciane da cabeça aos pés. Agora, Léo, pergunta para a Graciane se esse vai ser o último carnaval dela sem ser mamãe. Está pedindo para você mostrar a Graciane da cabeça aos pés, por favor. Esse vai ser o último carnaval dela sem ser mamãe. O próximo carnaval vai ser grávida? O último carnaval antes da gestação ser pretendia. Esse é o último antes da gestação. Fiquei sabendo agora o que você vai falar. Mas eu pretendo ser mãe, claro que eu quero ser abençoada, mas eu acho que é um momento de Deus. Eu queria muito desfilar grávida, né? Quem sabe eu ganhe esse presente. Nossa, esse é incrível. E esse é incrível e o Graciane desfilar grávida. E a gente, ó... Outra perguntinha. Ô, Graciane, o que a mulherada quando te encontra no aeroporto ou na praia, em algum lugar, o que elas perguntam mais? Como é que eu faço para ter esse bumbum, essa coxa linda, o seio? Tem uma explicação? Você dá? Ela mostra nos stories, né? Mas para mim é uma coisa que não tem muita resposta, que é o que eu faço para emagrecer ou ficar sarada ou ficar gostosa em pouco tempo. Todo mundo quer em pouco tempo. As pessoas querem resultado rápido, é isso? E aí eu sempre falo, gente, eu treino há mais de 20 anos. Claro que não vai demorar 20 anos, mas demanda um pouquinho de tempo, tem que ter paciência, não tem jeito. E tem que nascer uma Graciane, né? Léo, outra pergunta. Léo, Léo, por quê? Tem que se dedicar integralmente. Me disseram que outro dia teve link ao vivo. Não, e fala. Não, fala. Por que que a Graciane Barbosa não recomenda e não come banana? Por que que você não come banana? Banana não é para um cardápio. Não, eu dei uma entrevista e falei que um dos alimentos que eu gosto, mas que geralmente me engorda é a banana, mas eu como... Engorda a banana? O meu metabolismo, isso que você tem que entender, cada pessoa tem um metabolismo. Ah, tá. Mas eu como banana assim, só se eu tiver uma dieta para algum trabalho, que eu tenho que emagrecer alguma coisa, aí eu dou uma evitada. Não, então, teve um link ao vivo, me disseram que é da TV Globo, foi da TV Globo? Que você, que tinha uma pizza, uma pizza, e aí a Graciane pega a pizza, põe na boca, ela abre a boca, aí a câmera acorda, aí ela tira da boca. Quer dizer, você não comeu a pizza. E você foi criticada nas redes sociais? Não, fizeram um meme, eu tô super acostumada, mas na hora que eu soube que ia ter que comer, eu falei, cara, eu não vou comer, e aí vai ter meme, eu tinha certeza absoluta, eu dei muita risada. Mas você abriu a boca e botou a pizza? Abri, botei a pizza assim, tipo, fiz a bonita, né, gente? Só pra câmera e tal. Mas as baianas estavam com a gente, super entenderam, eu falei, menina, vocês sabem que eu faço dieta e tal, e eu não como, meu paladar já não aceita. Qual foi o último sanduíche daquele de fast food que você comeu na vida? Eu tenho mais de 20 anos. 20 anos? Você não vai nessas redes de fast food? Eu vou, porque eu levo o marido, né, o marido, as amigas e tal, ele come, todo mundo come, eu sempre sou com a minha marmitinha, que pra mim já é normal pra caramba. Olha, então, nem adianta, nem adianta convidar a Graciane pra um sanduichão, pra um podrão, podrão... eu até vou, que eu sou uma boa companhia, me convivem, gente, mas eu amo a minha marmitinha e como. Agora, Léo Dias. Vamos falar, peraí, deixa eu mais, a última, peraí. a gente tem que falar da Ivete. Agora é o seguinte, e essa história é lenda que ela come 40 ovos por dia? Como é que é essa história? Ela responde no carnaval, vamos direto pro assunto da Ivete Sangalo, senão não vai dar tempo. O Nelson tá querendo saber se é lenda, daqui a pouco ela vai falar sobre os 40 ovos. Olha, olha só. 40? Vamos falar da Ivete Sangalo. Foi feito uma foto pela equipe do Fred Pontes, um fotógrafo famoso lá da Bahia. Hoje teve pipoco do Léo Santana pelas ruas de Salvador. E olha só, olha só, cadê Ivete? Mostra a foto aí pra vocês. Olha. Ela tá aí. Tá aqui, tá aqui, aqui, aqui. Tá igual a Fátima Bernardes disfarçada. Segundo a equipe do Fred Pontes, essa é Ivete Sangalo, disfarçada no meio da multisão. E também disseram isso, a gente ainda não tem as fotos, que Lorena Improta também saiu com um grupo de amigos disfarçada atrás do trio do ex Léo Santana. A gente tá atrás dessa imagem. Se você em Salvador fez essa foto, manda pra gente aqui do TV Fama que a gente vai mostrar amanhã. Então, olha, obrigada, Graçane Barbosa, seja bem-vinda novamente. TV Fama te ama. Léo Dias, muito obrigada. Então, amanhã a gente volta com você. A gente volta amanhã que horas, né? Ok, ok. Não perca. TV Fama, nove e meia da noite. Amanhã tá sem as imagens, viu, da Lorena também disfarçada no carnaval. Você já se disfarçou também? Ih, meu Deus. Não fala agora não. Boa noite, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.